A gente chama Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Olá, Glauco. Bom dia. Bom dia a todos e todas que estão acompanhando o Jornal Brasil Atual. Bom, durante toda essa semana, o Instituto Vladimir Herzog vai celebrar os 84 anos de nascimento do jornalista Vladimir Herzog, que nasceu em 27 de junho, e o aniversário de Clarice Herzog, que completa 80 anos hoje, a Clarice. Para comemorar suas histórias legadas, o Instituto Vladimir Herzog, que também completa 12 anos neste domingo, lança a campanha Duas Vidas, Uma Só Luta. Para falar sobre esse tema, a gente convidou aqui o Rogério Sotili, ele que já foi secretário especial de direitos humanos do governo federal, secretário municipal de direitos humanos da cidade aqui de São Paulo, e atualmente é diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog. Olá, Sotili. Seja bem-vindo. Bom dia. Muito frio aí. Acho que o seu microfone está fechado, Sotili. Vamos lá. Agora está bem? Agora está bem. Agora ok. Ótimo. Bom dia, Marilu. Uma alegria estar aqui com vocês, com esse friozinho, mas esse sol chegando aqui. Vou até abaixar um pouquinho aqui para não dar tanto reflexo. Tá certo. Mas estava bem, viu? Estava bom, viu, Rogério? É, prefere. Estava. Estava bem iluminado, assim. Estava bom. É, vamos lá. Está iluminado, como sempre. Você é uma pessoa iluminada. Você é muito generosa com todo mundo, especialmente comigo. Ah, que isso. Vamos lá, Rogério. Bom, agora vamos falar aqui do nosso tema, né? A gente lembra que a ditadura civil-militar que assolou o país entre 64 e 85 tirou a vida do jornalista Vladimir Herzog, carinhosamente chamado de Vlado, no auge da sua carreira como jornalista. Ele sequer conseguiu aí continuar a carreira como cineasta, brilhante cineasta. Bom, foi um crime que parou o Brasil, levou aí milhares de pessoas indignadas à Catedral da Sé. A gente lembra sempre esse momento, né? Que foi uma missa ecumênica histórica e que, a partir daí, mudou os rumos do Brasil. Agora, o que representa para você, Sotile, para o Brasil essa campanha Duas Vidas, Uma Só Luta? Quais as contribuições do Vlado para o nosso país e também da Clarice Herzog, né? Que poucas pessoas sabem, conhecem a luta também dessa mulher, né, Sotile? Exatamente, Marilu. Clarice é uma heroína, né? A gente lançou um livro no ano passado, chamando Heroínas, essa história, que conta justamente a história dessas mulheres que transformaram a vida delas numa luta por justiça, porque perderam seus filhos, perderam seus maridos, perderam seus companheiros, irmãos e assim por diante. E, de fato, a gente sempre lembra das pessoas que foram vítimas dessa história, que foram assassinadas dessa história. Mas a gente pouco se refere àquelas pessoas que fizeram da sua vida, né, uma luta por justiça. E uma luta por justiça, não só pela perda, né, do seu ente querido, mas uma luta por justiça para o Brasil e para todo mundo. E a Clarice é uma dessas heroínas que transformou a vida dela numa luta e incidiu na história do Brasil. Porque, como bem você lembrou, né, a Clarice está muito além do seu tempo, né? Ela sempre, muito jovem ainda, quando perdeu o Vlado. Veja bem, o Vlado foi assassinado com 38 anos. A Clarice tinha 34 anos, né, quando o Vlado foi assassinado. E ela, com dois filhos, duas crianças, né, não teve medo, teve muita coragem, né, e foi para a luta. Como muitas outras mulheres, o Ângel, né, Ana Dias, tantas outras mulheres também. Mas ela não descansou um minuto enquanto não fosse feita a justiça. Infelizmente, ainda não foi feita a justiça, né, mas a Clarice, ela provocou muito o seu querido amigo Dom Paulo Ivaristo Arnes, né, e juntos promoveram aquele ato que você bem lembrou no início aqui da entrevista, na Praça da Sé, que todos lembram como talvez o primeiro ato público, né, contra a ditadura militar, que a partir daí alguns historiadores lembram como um momento que começou a desmoronar a ditadura militar no Brasil. Então, Clarice, é esse exemplo de coragem, né, esse exemplo de mulher, esse exemplo de mãe, esse exemplo de pessoa que todos nós gostaríamos de ver, né, os seus traços, todos, todas as mulheres e todas as pessoas do nosso Brasil, né, a Clarice, ela não descansou nem um minuto, né, e nós também temos que comemorar, digamos assim, lembrar, né, que é fruto da luta dela também, o nascimento do Instituto Vladimir Herzog, que ela criou há 12 anos, que é no dia do aniversário do Vlado, que foi também domingo, né. Então, assim, quando a gente faz esse movimento, essa campanha, duas vidas, uma só luta, é porque a luta do Vlado, a luta de Clarice, era uma só, era por justiça, por democracia, e os dois não descansaram, não descansam, a Clarice não descansa um minuto até hoje por tudo isso. Então, o nosso Instituto Vladimir Herzog resolveu, a partir de uma ideia que o Ivo um dia acordou, a gente, todos os anos, lembra a morte de Vlado, do meu pai, ele disse, né. Clarice está fazendo 80 anos, e ela é responsável por toda essa luta, pelo Instituto Vladimir Herzog, por que a gente não faz uma homenagem a ela? Eu disse, puta, Ivo, genial, vamos fazer uma homenagem a ela, mas não dava para fazer só a ela, então, porque a luta deles era uma mesma, então nós resolvemos fazer essa homenagem, essas duas figuras maravilhosas, que é o Vlado e a Clarice Herzog, e a luta para podermos encontrar, neste momento, muita energia, muita determinação para continuar essa luta por justiça e democracia. E num momento como hoje, Marilu, né, é o que nós precisamos. Sem dúvida alguma, né, a gente está aí com essa CPI da Covid, enfim, esse super pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, a luta realmente continua. Ainda falando da Clarice, a gente lembra, né, que ela, como você falou, não descansou também até que o Estado brasileiro reconhecesse a sua responsabilidade num crime, não é isso? Contra a família Herzog, não é? Esse é um ponto também importante a ser lembrado, né, Rogério? Exatamente. A Clarice, né, desde que o Vlado foi assassinado, né, em 75, ela procurou todos os meios possíveis para constranger o Estado brasileiro e forçar ele não só a reconhecer o assassinato do Vlado, né, porque vocês lembram muito bem que, né, no início, a ditadura militar forçou o entendimento sobre o suicídio do Vlado, né, pode-se que jamais seria aceita por qualquer pessoa que conhecesse o Vlado, né, preso no doicode, né, onde que era, né, o lugar de assassinatos, de tortura, né, de tantos brasileiros corajosos. E a Clarice levou isso, né, para a justiça brasileira, levou isso para a corte interamericana e o Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, né, pela o assassinato do Vladimir Herzog em 1975. E desde então a corte americana definiu que o Estado brasileiro deveria, né, deveria atuar sobre várias frentes para fazer essa justiça. E, evidentemente, agora, no dia 24 de junho, a corte interamericana fez uma reunião, uma audiência pública com a representação da família, com a representação dos seus peticionários, com a representação do Estado brasileiro, para cobrar do Estado brasileiro o não cumprimento, né, de toda essa determinação que foi feita. Então, seguimos na luta. E a luta mais importante, e a determinação mais importante da corte, né, é, veja bem, Marilu, nós temos uma lei no Brasil que teve uma interpretação pelo Supremo Tribunal Federal, em 2009, de que a lei de anistia ela seria aplicada para todos os mundos, né, para os assassinos e para as vítimas, né, como é que você pode, né, ter uma lei que você anistia os assassinos, isso, né, é uma sinalização para a impunidade, isso é uma sinalização para roubar o Ministério da Saúde quando se tem uma pandemia desastrosa que nós estamos sofrendo hoje no Brasil, assassinando, né, mais de 500 mil pessoas em nosso país, né, é um convite à impunidade, é um convite a fazer o que você quiser fazer que nada vai acontecer no Brasil. Então, a corte interamericana, na sua sentença, determinou de que o Brasil deveria fazer uma nova interpretação da lei de anistia considerando os acordos internacionais e as determinações da ONU, que significa o quê? Crimes de tortura, crimes de lesa humanidade, não são passíveis de anistias, né, não são passíveis de prescrição. Portanto, o Brasil, como é um país que assinou de forma voluntária, né, essa convenção, esse pacto internacional, né, ele precisa obedecer esse pacto internacional. E é importante que se diga, Marilu, que na Constituição de 1988, né, promulgada pelos constituintes de 88, né, diz, a própria Constituição, né, reafirma, né, de que todas suas leis estão norteadas para os direitos humanos, reconhecendo os pactos internacionais como a lei brasileira deve seguir. E o que não foi feito? Então, a nossa luta continua e nós queremos chegar ao Supremo Tribunal Federal pedindo a reinterpretação da lei da Anistia. Muito bem. Agora, vamos falar da campanha continuando aqui, a campanha das vidas e uma só luta. Está marcando também o lançamento do novo site do Instituto Vladimir Herzog, né, a publicação de mais de 200 imagens inéditas no acervo Vladimir Herzog e transmissão de um documentário em homenagem à vida de Clarice Herzog no dia 1º. Hoje. Teve também no domingo na Praça Vladimir Herzog. Ah, eu não cheguei ainda na praça, vamos por Barts? Eu vou chegar na praça, calma aí, vamos falar agora desse acervo também e do documentário. Parece que tem gente aí que vai homenagear a Clarice, né, nesse documentário. Conta pra gente um pouco. Bom, então, hoje a gente lança esse documentário em homenagem à Clarice, né, eu espero que ela não esteja ouvindo a Rádio Brasil atual, porque é uma surpresa pra ela. Ai, ai, ai. É uma surpresa pra ela e é uma homenagem que várias pessoas estão ali. Agora você pode abaixar mesmo, porque agora o sol ficou realmente muito forte. Vamos lá, diga lá. Então, assim, são várias pessoas, tem, começa com o nosso querido e lindo e maravilhoso e amigo da Clarice, João Bosco, né, cantando O Bêbado da Equilibrista, né, fazendo uma homenagem linda pra ela. E depois tem várias pessoas que, de alguma forma, Marilu, representa o que nós estamos buscando hoje no Brasil, né, nós temos depoimento da Dilma Rousseff, fazendo uma homenagem linda pra Clarice e temos o Fernando Henrique Cardoso, né, Hoje, assim, reunindo todas as pessoas que entenderam de que o Bolsonaro é uma tragédia pro Brasil e que nós precisamos fazer um pacto em busca da recuperação da nossa democracia que está tão ferida. Então, assim, a simbologia de ter dois ex-presidentes de partidos que se opõem, né, é o que a Clarice sempre fez, a Clarice, a vida dela, ela sempre buscando, né, a composição, a harmonia, a junção em prol de uma luta maior, né, que sempre foi a justiça e a democracia. Então, essa homenagem começa com a presença da Dilma, da presidenta Dilma, com o presidente Fernando Henrique Cardoso, né, mas temos também amigos dela, né, a Miriam Leitão, que é uma amiga muito antiga, da Clarice, conselheiros, nós temos o Inácio Loyola Brandão, que faz uma homenagem tão linda, tão carinhosa, tão amiga da Clarice, e tem vários conselheiros, o Eugênio Butti, o Luiz Weis, o Juca Kifuri, o nosso querido Juca Kifuri, sempre brilhando, né, então, assim, é uma homenagem muito linda, muito bonita, é um documentário muito pequeno, eu queria convidar todo mundo para participar, né, hoje à noite, desse momento tão importante, onde nós vamos assistir esse documentário. Perfeito, vai ser às 19 horas e 30 minutos, exatamente no site do Instituto Vladimir Erzog, no YouTube do site, do Instituto. Exatamente, exatamente, 19 minutos. Maravilha, agora, você quer falar do acervo, quais os novos conteúdos que temos aí no acervo Vladimir Erzog, são documentos? Temos assim, o acervo, nós estamos trabalhando nesse acervo há muito tempo, né, e com o apoio do Itaú Cultural, o Itaú Cultural tem dedicado uma atenção muito importante para o Instituto Vladimir Erzog, desde que, quando ele propôs a organização da ocupação Vladimir Erzog do Itaú Cultural, que é importante que se diga que foi a ocupação mais visitada naquele ano, que tivemos mais de 100 mil pessoas que visitaram fisicamente o acervo. A organização, o acervo, a ocupação, a organização da ocupação nos proporcionou organizar um acervo que nós não tínhamos organizado, que conta a história do Vlado, a história da Clarice, só que, depois disso, o Itaú Cultural nos proporcionou a continuar a pesquisa e organizar esse acervo e buscar mais coisas. E nosso próprio Instituto Vladimir Erzog, tem um acervo fantástico, tem um acervo maravilhoso, que é um dos mais visitados na internet, no nosso site, do Brasil. Nós temos mais de 1 milhão e 200 mil visitas anual no acervo do Memórias da Ditadura, por exemplo. Então, nós estamos organizando tudo isso. E nós lançamos um novo site essa semana, em homenagem A Duas Vidas e Uma Luta, um site que está lindo, vale visitar, foi produzido pelo Naka, que é um grande artista, ele não é só, ele é um artista, o Naka. E nesse site temos o acervo também do Instituto Vladimir Erzog, o acervo do Vlado. E nós temos nesse acervo filmes inéditos do Vlado. Tem um filme do Nelson Pereira do Santos de 1970, com presença do Vlado. Nós temos outras, tem muitas fotografias desde a época do Vlado da família quando migra e vai para a Itália. Nós temos fotos da Iugoslávia. Nós temos a certidão do nascimento da Iugoslávia, do Vlado, que foi emitida recentemente também. Tudo isso é inédito. E além de toda a documentação que a gente está apresentando a todo o Brasil. E veja bem, é importante, Marilu, que não é uma recriação isso. Isso faz parte da missão que Clarice nos deu quando fundou o Instituto Vladimir Erzog. A importância de trazer o acervo e disponibilizar para o Brasil é para que o povo brasileiro conheça e tenha memória sobre a história do Brasil. E quando a gente relaciona uma imagem do Vlado fazendo cinema, sabe? Uma imagem do Vlado saindo com seus pais da Iugoslávia, passando para, pela Itália, vindo para o Brasil, sendo um dos maiores jornalistas da história do Brasil, diretor da TV Cultura em pleno, fotógrafo, pai de família, sabe? Uma figura incrível, adorada, um embaixador do Brasil na Europa para o cinema brasileiro, para a cultura brasileira, uma referência da cultura brasileira é assassinado sob tortura pelo governo militar, sabe? Nós precisamos saber isso, porque se o povo soubesse sobre essas histórias, talvez nós estaríamos vivendo um momento diferente no dia de hoje, quando se comemora a ditadura, quando se comemora os assassinos de lado de tantos outros brasileiros, quando se comemora aqueles que sequestraram crianças de seus familiares. Então, é isso que nós trabalhamos o acervo e a memória. Não é para exibir a trajetória de uma pessoa, é para mostrar que na história do Brasil existe muita crueldade e se a gente não conhecer isso, nós não conseguiremos mudar a história do Brasil. Muito bem, fica o convite para todos e todas que estão acompanhando e principalmente para os professores, a gente tem muita audiência entre os professores no Brasil inteiro, então eu espero que os professores utilizem o Instituto Vladimir Herzog, esse site, como ferramenta na sala de aula, um instrumento para tentar transformar o mundo. Agora sim, vamos falar da praça Vladimir Herzog, Rogério. Você é uma apaixonada pela praça Vladimir Herzog. Você é parte da praça. Eu sou parte, tem asas, você vai explicar aí, você vai explicar exatamente essa proposta da escadaria da liberdade, exatamente que foi celebrada na Praça Vladimir Herzog, mas conta a você, eu já sei toda a história. É muito legal você trazer essa questão da praça, porque é uma oportunidade para eu também homenagear e lembrar de que nós temos no Brasil dezenas e dezenas de equipamentos públicos com o nome de Vladimir Herzog. Nós temos diretórios acadêmicos, tem o centro acadêmico da Casper Líbero, nós temos na USP, nós temos o Brasil inteiro, ruas, praças, e nós temos em São Paulo uma figura incansável, que é o Serjão, Sérgio Gomes, e ele é um militante da causa do Vladimir Herzog, da causa da liberdade, da expressão e da memória de Vlado. E ele é um teimoso em relação à Praça Vladimir Herzog. Então, ele foi uma figura chave no processo que levou à praça, junto com jornalistas importantes como você. Então, essa praça, que é uma praça linda, que tem uma obra maravilhosa do Elifas Andreato na praça, e cada ano a gente vai lá e faz uma, põe alguma coisa a mais. Na verdade, o Serjão, ele tem um projeto pra praça, que é um pro... transformar essa praça que fica aí atrás da Câmara Municipal, convido todo mundo pra participar, tem uma banca de revista que ela... vende, oferece os materiais do Instituto Vladimir Herzog, voltado pra questão da cultura, dos direitos humanos, e que também ela será reinaugurada com o nome de um artista muito importante no Brasil. Mas, assim, estamos brigando por algumas outras reformas pra transformar aquela praça num espaço público. Opa! Acho que agora travou um pouco a internet aqui do Rogério Sotili. ele já estava aqui já no finalzinho falando da Praça Vladimir Herzog. Oi, alô, Sotili. Não sei se agora a gente tenta novamente o contato. Congelou aqui a imagem do Sotili. Vamos ver se é possível. Queria um apoio aqui da nossa produção, da nossa técnica. Ver se a gente consegue novamente esse contato com o Rogério Sotili. a gente não está conseguindo. Ele estava falando aqui sobre a praça. Vamos ver se... Agora sim. Agora acho que eles vão conseguir. Já tiraram o ícone aí do Skype do Sotili. Vamos ver agora se consegue a reconexão pra ele só fechar aqui a entrevista. Ele que está falando aqui exatamente sobre a praça Vladimir Herzog que inaugurou a escadaria da liberdade. Justamente quando ele ia falar sobre os detalhes dessa escadaria da liberdade teve esse problema na conexão. Vamos ver agora se a gente já consegue o contato aqui com o nosso Rogério Sotili. Oi, conseguiu novamente colocar o Rogério, Glauco? Marilu, a gente vai dar um tempinho aqui, mas enquanto isso vamos para uma rápida reportagem do Brasil de fato e daqui a pouco a gente retorna com você, tudo bem? Que tal a gente ficar... a gente não pode ficar só um minutinho aqui e de repente em poucos segundos a gente consegue a conexão? Enquanto isso eu dou uma olhadinha aqui no YouTube só para a gente não perder aqui o nosso finalzinho aqui da entrevista com o Rogério. Será que vai ser muito demorado ou em alguns segundos a gente consegue? Porque enquanto isso eu posso conversar aqui com os nossos queridos internautas. Então vamos lá, Marilu, a gente adianta a saideira. Hoje vai ser uma medianeira. É uma entradeira. Siga lá, Marilu. Vamos dar aí voz aos nossos ouvintes, aos espectadores internautas. Vamos lá, quando o Rogério Sotili tiver já pronto, já você me avisa e aí a gente para aqui de fazer essa interação sempre com os nossos queridos ouvintes e queridas ouvintes. A gente já vai dando aqui o nosso bom dia para o Luiz Antônio Cipriano, ele que também está na nossa escuta, o Rock Rock também falando aqui, dando o seu bom dia, Pathy Nascimento. Aproveitar, né? Porque às vezes a gente nunca consegue falar de todo mundo. Eric de Paula também dando bom dia para a gente, falando que é sempre bom ouvir a rádio. Obrigada. Quem mais aqui? Vamos por lá para o outro YouTube aqui, o José Rangel também. Acho que ele está com frio, o José Rangel, viu? O Daniel Reis que está lá em Recife, ele estava me mandando aqui a temperatura, não sei quantos, 20 e tantos graus, né? A gente aqui está com uma temperatura, eu estou com uma sensação térmica de menos 10. É muito frio aqui em São Paulo. Olha só, o Tato condentando aqui, as Forças Armadas são inimigas do povo, o Fábio, olha só, ixi Maria, olha aí, não dá, né? Não posso nem falar o que o Tato falou, mas quem quiser saber o que o Tato falou, dá uma olhadinha no YouTube, ele está nervoso, o Tato, viu, Glauco? Olha, muito bem. Ali já continho, Marilu, quero que vocês, acho que usem, né? Camisas e logo da marca TVT. Quero ver vocês com camisas e logo da marca TVT. Olha só, vamos pedir, né? Vamos pedir aí para o chefe, a gente precisa de camiseta aí da TVT, segundo a Lígia Continho. Eduardo Martins dando aquele alô, daquele bom dia, diretamente de Guarujá. Ai, que delícia, que saudade do mar de Guarujá, Eduardo. A Regina Domingos também. Marilu, só olhou da Regina, mas parece que já foi restabelecido aqui o contato com Sotili. Ah, vamos lá. Sotili, estava dando um abraço aqui para quem está, para os nossos internautas, mas vamos lá. Você estava falando da Praça Vladimir Zog, quando congelou a imagem, mas agora você voltou. E só para a gente fechar aqui a entrevista. Diga lá, Sotili. Então, a Praça faz parte dessa semana de homenagem a Duas Vidas, Uma Luta. E essa Praça, então, como eu falava com o projeto do Serjão, nós cada ano inauguramos alguma coisa. e no domingo passado, que foi no dia 27, que é aniversário do Vlado, nós inauguramos 17 degraus que foram adesivados com partes do hino da proclamação da República, que é liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós e é tudo que nós queremos, liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Então, foi essa parte da nossa campanha Duas Vidas, Uma Luta. Muito bem. Só para a gente terminar, de forma educada, deixou de você terminar de falar, Sotili. E lembrando, novamente, que o documentário, hoje, será a partir das 19h30, ele que faz parte, exatamente, dessa campanha Duas Vidas, Uma Só Luta, uma homenagem também para a Clarice Herzog. É isso, 19h30 no YouTube do Instituto, não é? Isso. Perfeito, Sotili. Agradeço aqui a sua participação. Muito obrigado, Marilu. Um bom dia para você, para o Glau, que é uma alegria. Acordar com vocês conversando é uma grande alegria mesmo. Ah, que gostoso. E vamos à luta, porque temos muito que trabalhar para resistir esse momento que a gente está vivendo. Com certeza. Isso aí. Vamos à luta. Então, um beijo para vocês, Sotili. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, querida. Tchau, tchau. Falamos aqui com o Rogério Sotili, ele que é o diretor executivo do Instituto Vladmir Herzog, secretário especial de Direitos Humanos do Governo Federal e também ex-secretário municipal de Direitos Humanos aqui em São Paulo. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.